Bem-vindo a mais um Diário de Um Gordo Hoje tá chovendo pra caramba Infelizmente É uma coisa bizarra Estamos sem internet, a internet simplesmente parou Então, hoje o passeio A gente vai fazer uns passeios aí pra Pra fazer alguma coisa, né? Porque, ó, né? Olha quem manda Então, resumo de ontem Resumo de ontem, a gente O que a gente fez ontem, gente? Acordei tarde pra caramba Fomos no mercado, fomos no shopping O que mais? Mercado, shopping, piscina Piscina, muita piscina Piscina pra caramba Piscina, piscina, piscina Notícia ruim O gatinho faleceu O Ben ainda não sabe O que mais? Aí, outra gente foi no... Cara, ó, outra gente foi no Burger King Eu fui no Burger King O Ben foi no Subway E meus pais foram na comida mineira A gente tá em São Paulo E foram na comida mineira Não faz nem sentido Aqui é mais Isso Acho que o resumo do Diário de Gordo de ontem É esse E aí, a gente tá triste Né? Por mais que me diga que Isso levou o gato pra casa Mas o gatinho foi E cara, tá chovendo tanto Que a piscina encheu A piscina encheu, cara Tem só Tem que ficar lá trabalhando Alguém vem trabalhar, né? Na casa Tem a mora na casa Eu não sabia A morinha São dois pés de amara Que legal E tem um pés de limão siciliano Por que eu tô mostrando isso? Não tem ideia Mas Bem, o que eu conheço é só isso, ó Um pés de limão siciliano Não dá pra colher ainda Porque, né? É Sabe aquele limão que fica amarelo? Então, é isso Todo mundo se arrumando Pra poder ir Para o aquário Ah Ah Uma coisa Uma coisa Uma coisa Ontem Ontem Eu Eles foram pra praia Eu não fui Aí essa aqui Perdeu óculos Como Não foi ontem Foi ontem Foi ontem Foi ontem Foi onde ontem? Tá, uma conta Conta como é que você perdeu óculos Ué, entendi Tomou um caldo Na praia Entrou de óculos Não tem caldo nenhum Eu fui pular onde Ela veio por cima Ela me levou E tomou o caldo Esqueci Que eu tava Não tomei caldo nenhum Vai Mas cabra Tá se entendendo O diário de orgulho E o resumo de ontem E É Só pra Terminar Muito legal Oi Edu Bom dia As pessoas que vêm pra praia Pra estudar Já vou Quer dar um oi pro diário Pra finalizar? Bom dia Bom dia Então assim Terminou o diário de orgulho De hoje Com o resumo de ontem Tchau Tchau